Música Será que vocês vão adivinhar que música é essa? Essa música do Gilberto Gil que a gente cantava e ficava todo mundo alegre Eu acho que ainda fica, viu? Tem mais uns dois minutinhos pra começar Quem será que adivinha? Só dos primeiros acordes Que música será que é essa aqui do Gilberto Gil? Bora! Bora tentar adivinhar Começando Tá começando É a nossa meia hora juntos! E viva nós! Hello everybody! Vamos começar com a musiquinha do Gil? Quiserem cantar junto? Eu vou ouvir Olha os meus espíritos, meus anjos estão ouvindo vocês em casa Assim bora cantar junto! Quando a gente tá contente Tanto faz o frio, tanto faz o quente Tanto faz o... Não se esqueça do meu compromisso Conheci aquilo que aconteceu Dez minutos atrás Dez minutos atrás de uma ideia Já dá um pra uma terra de aranha crescer Sua vida na cadeia do pensamento De um momento pro outro começa a doer Tá contente? Quando a gente tá contente Tanto faz o frio, tanto faz o quente Tanto faz o quente, não se esqueça do meu compromisso Conheci aquilo que aconteceu dez minutos atrás Dez minutos atrás de uma ideia já dá um pra uma terra de aranha crescer E prender sua vida na cadeia do pensamento de um momento pro outro começa a doer Quando a gente tá contente Gente, gente quer ter gato Barato pode ser um barato Pauta ou tudo que você disser Deve fazer bem Nada que você comer pode fazer mal Quando a gente tá contente Nem pensar que tá contente Nem pensar que tá contente Nem pensar que a gente quer Nem pensar que a gente quer A gente quer A gente quer A gente quer viver É aí, gente Tá contente? Tá contente? É o décimo segundo festival Seriguidum em casa Tá começando agora Tem gente lá da Bahia Ô, Jorginho Volta no mundo Aí de São Paulo Aqui de casa dos meus vizinhos Alô, 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 alô Oba! Então é isso, gente Comecei com essa música do Gilberto Gil Tão alegre Barato total E não quero falar muito Porque eu sei que nós temos pouco tempo juntos Então eu quero fazer uma música Minha Que chama-se Quero Querer Dá título ao meu CD O último CD que eu não sei no Brasil Esse CD foi co-produzido com a Maia Taralo E quem fez todo o arranjo E tocou todos os instrumentos É o grande maestro Paulo Calazans Amicíssimo Eu já fiz vários CDs com ele Maravilhoso Um músico talentosíssimo E tivemos três convidados bárbaros Um deles foi o Zeca Baleiro Que cantou comigo essa música Quero Querer A Zélia Danca Maravilhosa Que fez um choro de chorar De bonito E também a Marielle Danava Uma grandíssima intérprete E compositora italiana Que fez aquela música Per Amore Que a Zizi Posse cantava Enfim Quero Querer E a mensagem dessa letra É exatamente o que eu quero dizer É que eu quero continuar querendo Querendo estar com vocês Querendo cantar Querendo tocar Quero continuar querendo Muito Essa música aqui Também tem um Um Refronzinho Se vocês quiserem cantar em casa Eu vou ouvir, tá? É assim Olha, estive pensando Seis da matina Quero voar Viver lá do alto Bem diferente Quero entender O que passa na mente De uma gaivota Sobre o oceano De uma serpente Embaixo das folhas Uma floresta Uma floresta Essa não há berço De pedra, cidade Homens que passam Sem esperança De um respiro No umbigo do mundo Sem céu azul Qualquer cor Qualquer idade Me diga agora Se é que se pode Sem ter amor Não há nem saudade Aiê-iêiê Aiê-iê Aiê-iê Iê-iê Aiê-iê Calma de tudo Python Calma verdade Quero dizer O que levar Por dentro Quero ser livre E dessa sua grade Crer no futuro melhor Para as crianças E a pessoas com fome Esse mundo esquecido Do fundo da lente Até o osso do homem Aiê Iê 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 Meu coração Parte descontassado Bombas que voam Em vez de pássaros Ódio no verbo Futuro, presente e passado Como o verde Me falta um bocado Aquele menino Que tiver você Merece da vida Toda beleza Quem vem de ar Mas não é o que se crê Acaba que o mundo Com sua riqueza Quero cantar Quero querer Quero cantar Quero querer Quero querer Quero amar Quero compor Quero cantar Quero ser feliz Com você Aqui e agora Nunca mais igual Quero querer É isso aí, gente É isso aí, gente Quero querer Quero querer Quero querer E aí Mais uma musiquinha Desse disco Esse disco é muito engraçado Porque na realidade Cada música tinha um subtítulo Nome de uma pessoa Com quem eu me relacionei Mas antes de eu começar Essa canção Eu vou tomar um gole Dessa maravilha Que eu ganhei dos meus vizinhos A Mamata Da Ani Agui Do Sérgio Fonseca E isso aqui É do Restaurante O Porto Se eu não me engano Ó Pra vocês Hum Delicioso Mamata Mamata Muito bem, gente Aí é o seguinte Essa música aqui Eu fiz pra um amigo Nós nos conhecemos E nunca mais nos vimos Há mais de 30 anos Mas a gente continua correspondendo Aí eu fiz pra ele O subtítulo era Code Papaya papo Dê Dê Papaya papo Dê Papaya papo Dê Dê Tcha tcha Papaya papo Dê Dê Papaya papo Dê Papaya papo Acordei e tava só, 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 só Acordei e só, 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 só Eu pensava em você, só, 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 só Acordei e tava só, 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 só Quando a gente vai se ver, baby Você na China e eu nas ruas do Rio Só, 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 só Quando a gente vai se ver, baby Você na esquina de Coca-Cabana Eu e Maputo comendo banana E só, 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 só Acordei e tava só, 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 só De serviço pra dizer, só, 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 só Quando a gente vai se ver, baby Você na chuva de Londres e eu nas ruas do Rio Só, 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 só Acordei e tava só, baby Só, 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 só Só, 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 só Quando a gente vai se ver, baby Você na Bahia de todos os Santos Eu e Veneza de todas as águas Você no trem, bala, japonês do Rio Eu e São Paulo, cinzenta de um cinza sem fim E um cinza sem fim E um cinza sem fim Acordei e tava só, 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 só Escrevi só pra dizer, só, 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 só Que eu quero só você, só, 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 só Acordei e tava só, 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 só Que eu quero só, 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 só E um cinza sem fim É um cinza sem fim o o o que blues cantado enxachado talvez bom continuando aqui sem falar muito porque a gente tem pouco tempo de live vocês me avisam quando tiver pra acabar ai gente é muito bom né então eu tava fazendo uma música antes de começar essa live que eu gosto muito que eu queria refazer aqui porque pra mim é uma é um ponto onde Jobim encontra com Gershkin na boa assim sabe o 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 vamos dar uma vez ao morro isso aí gente poxa que coisa boa eu tô vendo muitas mensagens bárbaras aqui tchau tchau da itália tchau da venecia bom o ano passado eu fiz uma live eu fiz uma um show assim em paris e era afeto de la music e eu decidi fazer sem amplificação e foi muito legal assim foi na cafeotec acho que a cristina chegou está por aí também lá de paris e a gente e aí assim eu acho que eu queria cantar uma canção em francês só pra lembrar desse momento e assim dedicar a todos vocês assim as coisas que eu gosto de cantar por aí me avisem quando tiver faltando dez minutos tá por favor porque eu tô meio sem noção aqui o 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 são seis horas são seis horas vocês podem me dizer eu tô sem relógio aqui sim senão vai ter mais uma música aí a saideira tem quatro minutos olha só então eu vou acabar com aquela música que eu quero ficar acabar pra vocês porque nesse período é muito difícil às vezes a gente sorrir a gente acordar de manhã e a gente dizer pra gente mesmo que vale a pena viver que tudo vai passar sejamos unidos e fortes a gente a gente tem capacidade de transmutar tudo pela arte pela música pelo coração de cada um que eu amo o 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